Se eu celebro o sucesso como tendo chegado lá, eu comecei a decair. Eu celebro o sucesso como reconhecendo que o esforço que eu fiz de inovação até aqui me garantiu chegar a esse ponto. Quem está aqui hoje é uma pessoa vitoriosa. Porque existir no mundo é negociar com a dificuldade. Você não nasceu a pessoa mais bonita do mundo? Você não nasceu milionário?